Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Artesp, a agência que regula os transportes no estado de São Paulo, vai poder fiscalizar e eventualmente apreender e multar mais uma empresa de ônibus de fretamento que trabalha com o aplicativo Buser e entrou na justiça contra os trabalhos de fiscalização. Desta vez, a decisão envolve a Play Tour Viagens e Turismo. A empresa tinha conseguido em primeira instância se livrar de ser fiscalizada por fazer circuito aberto com a Buser. O circuito aberto ocorre quando as empresas embarcam e desembarcam passageiros em sessões ao longo dos itinerários, vendem passagens individuais e o grupo de pessoas na viagem da ida não é o mesmo da volta. Isso é proibido para as empresas de fretamento, sendo possível apenas para as viações de linhas regulares que concedem gratuidades previstas por lei, como para idosos e pessoas com deficiência, têm de cumprir itinerários e horários e precisam fazer as viagens, mesmo estando com baixa ocupação nos ônibus. As empresas fretadas que trabalham com aplicativo tipo Buser querem vender passagens individuais, mas não querem obedecer a estas normas. A Artesp entrou com recurso contra a decisão que livrava a Play Tour da fiscalização e foi atendida. Nesta segunda, dia 15 de julho, a 4ª Câmara de Direito Público atendeu o recurso da agência. A decisão foi publicada nesta quinta, dia 18. O relator, desembagador Maurício Fioreto, escreveu que o decreto de 1989 que proíbe as empresas de fretamento realizarem vendas abertas de passagens está válido e deve ser obedecido no estado de São Paulo. Outras decisões envolvendo mais empresas de fretamento também têm atendido a Artesp retirado que as viações podem ser autuadas se atuarem em circuito aberto com sites e aplicativos como a Buser. Uma delas foi a FGS Transportadora Turística, cuja liminar que proibia a Artesp de fiscalizar também caiu. A empresa até tentou reverter, mas em 11 de julho teve pedido negado. No dia 2 de julho, também atendendo o recurso da Artesp, a Justiça Paulista derrubou o liminar que protegia a empresa Pindatur da fiscalização por atuar em circuito aberto em parceria com a Buser. Há também decisões favoráveis às empresas de fretamento e ao Buser. O mercado espera um julgamento do STF para que haja um entendimento unificado sobre se esse tipo de atuação dos aplicativos é ou não é legal. A BID, líder na comercialização de veículos elétricos no Brasil, e a CCR Aeroportos deram início aos testes da operação do ônibus elétrico modelo D9W para transporte de passageiros no aeroporto de Goiânia. Os testes terão duração de 60 dias. O ônibus é zero emissão de poluentes e totalmente silencioso e será utilizado para embarque e desembarque de passageiros nos aviões. O modelo D9W tem capacidade para transportar 80 passageiros. A autonomia é de 250 quilômetros, o que permite que ele rode o dia todo sem necessidade de recarregamento de bateria. O veículo tem acessibilidade. A BID mantém seu compromisso de oferecer opções de mobilidade sustentáveis. O ônibus D9W é uma ótima opção para translado em aeroportos. Zero emissão de carbono, alto rendimento, conforto, segurança e acessibilidade. Afirma o diretor de vendas de ônibus da BID, Bruno Paiva. Rafael Laranjeira, diretor de operações da CCR Aeroportos Concessionária que administra o terminal, reforça a importância da iniciativa. Estamos felizes em anunciar o início dos testes do ônibus elétrico em nossas operações, mais uma iniciativa alinhada com nossos objetivos de sustentabilidade, unindo eficiência operacional, segurança e conforto para os passageiros, com menos impacto em períodos de chuva ou de sol. O aeroporto de Goiânia é o segundo do portfólio da CCR no Brasil a iniciar testes com ônibus elétricos da BID. O primeiro foi ao Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná, no mês de abril. A Casa Scania Cotrasa inaugurou uma nova concessionária em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Localizada estrategicamente às margens da BR-277, próximo à tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, a nova concessionária está em um importante corredor de transporte de caminhões e ônibus em direção às rotas do Mercosul. O atendimento ocorre de segunda à sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. A área próxima à tríplice fronteira é conhecida pela alta circulação de caminhões e ônibus, com Foz do Iguaçu sendo um ponto de destaque. Locatelli menciona que recentes investimentos em infraestrutura impulsionaram ainda mais a importação e exportação, resultando no crescimento contínuo da cidade. Reafirmamos nosso compromisso com o estado do Paraná e nossos clientes com mais um investimento importante, demonstrando quanto a Cotrasa acredita no potencial do transporte na região. Junto com a Scania, continuamos a apoiar nossos clientes na liderança da transição para um sistema de transporte mais sustentável. Esta nova instalação é resultado do trabalho árduo e da nova inovação de uma equipe comprometida em oferecer as melhores soluções para clientes de caminhões, ônibus e motores, de todos os tamanhos e perfis de operação, afirma Cristiano Locatelli, diretor da casa Scania Cotrasa. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A alavanca, o pantógrafo de um trolleybus, escapou da fiação aérea e destruiu vidros de um ônibus que passava ao lado, na Radial Leste, na capital paulista. O incidente ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 17 de julho. Imagens recebidas mostram o ônibus articulado da linha 563010 Terminal Grajaú-Metrobras, da aviação Grajaú com o vidro lateral e o parabrisa destruídos. No vídeo, fica claro que a ponta da alavanca do trolleybus da empresa ambiental Transportes transfixou o vidro lateral e ficou na parte de dentro do ônibus. O equipamento conecta ao trolleybus a rede aérea. Apesar do susto, ninguém se feriu. A Radial Leste, no trecho da Alcântara Machado, ficou parcialmente bloqueada. A SP Trans, que gerencia as linhas municipais da capital paulista, diz que os ônibus foram recolhidos cerca de duas horas depois. Nesta quinta, dia 18, por volta de 1h52 da tarde, um incêndio atingiu um ônibus rodoviário na rodovia Regis Bittencourt. O caso ocorreu na altura do quilômetro 285, na região de Itapecerica da Serra, no sentido Paraná. Leitores que circulam pelo local relataram à equipe de reportagem que o trânsito se intensificou no trecho. O corpo de bombeiros informou que não houve feridos. Duas equipes foram enviadas e extinguaram o fogo. Um incêndio destruiu um ônibus que circulava no bairro do Poço, em Maceió, capital do Alagoas, no começo da tarde deste domingo, dia 21 de julho. Segundo informações do G1, ao menos 60 pessoas estavam a bordo do ônibus no momento do incêndio, mas ninguém se feriu. As chamas causaram uma grande nuvem em fumaça que foi flagrada em diversos pontos da capital. O corpo de bombeiros da cidade foi acionado para combater as chamas. A ocorrência foi registrada na rua Deputado Humberto Mendes, quando o veículo operava uma linha do transporte público do Maceió. O incêndio provocou uma grande nuvem de fumaça que foi flagrada por moradores da capital alagoana. Não foram divulgados detalhes sobre as causas das chamas. Um acidente envolvendo dois ônibus do transporte público de Salvador, na Bahia, deixou feridos. A ocorrência aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 19, na Avenida Tancredo Neves. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas. Segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade, os ônibus operavam as linhas 386 Nova Brasília Jardim Nova Esperança, 7 de abril, Barra e 1671 Paripe, a Iguatemi, na hora do acidente. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. De acordo com os jornais locais, a colisão aconteceu próximo a um ponto de ônibus por volta das nove da noite. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Urgência do SAMU e levados para a Unidade de Saúde. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio que se envolveram após atropelarem duas vacas na rodovia Washington Luís, a SP310. O caso aconteceu na cidade de Ibaté, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, dia 22 de julho. Segundo a Iaco Nordeste, concessionária responsável pela administração da via, os acidentes aconteceram no quilômetro 244 até o 336, na pista sul da rodovia, envolvendo um ônibus Mercedes-Benz Marco Polo e um Volkswagen Gol. O ônibus seguia no sentido sul, quando se deparou com os animais, e sem tempo para desviar, acabou atingindo um dos bovinos. Na sequência, o gol atropelou o outro animal e capotou. Ao todo, três pessoas que estavam no carro foram levadas para a Santa Casa de São Carlos, também no interior de São Paulo, por ambulâncias da concessionária. Todas apresentavam ferimentos leves. Os animais, por sua vez, não sobreviveram às colisões. Um ônibus municipal se envolvia em um acidente grave com outros três veículos na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, dia 19 de julho, na Estrada das Lágrimas, no bairro do Sacomã. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente, mas é possível ver que dois carros de passeio sofreram grandes danos, enquanto o outro foi totalmente destruído. O acidente provocou a interdição total da Estrada das Lágrimas, na altura da rua 28 de março. Com isso, ônibus que passam pelo local tiveram que realizar desvios. O ônibus envolvido tem prefixo 5-5141 e operava a linha 503110 Vila, Arapuá, ao terminal Sacomã, na Move Bus. Ainda não há informações sobre feridos ou mortos no acidente. A roda de um ônibus da Transwolf se soltou com um veículo em movimento e provocou um susto em passagens e pedestres, além de causar prejuízo ao dono de um imóvel na terça-feira, dia 16 de julho. O caso ocorreu na rua Major Lúcio Dias Ramos 240, no Jardim Noronha, na zona sul de São Paulo. O veículo fazia a linha 605810 Jardim Noronha, ao terminal Varginha. As imagens mostram o asfalto arranhado por partes metálicas do chassi da carroceria do ônibus e a roda dianteira com o pneu na calçada. O imóvel teve a parte da frente parcialmente destruída. A roda não atingiu ninguém, apesar do risco. Desde o mês de abril, após a operação Fim da Linha no Ministério Público, que apura a suposta ligação de empresários de ônibus com o PCC, e a Transwolf está sob intervenção da SP Trans, empresa da prefeitura que gerencia o sistema de ônibus. A SP Trans diz que a companhia vai pagar reparos na casa. Um jovem de 17 anos, suspeito de ter roubado um celular, morreu atropelado por um ônibus municipal, na capital paulista, no fim da manhã, nesta sexta-feira de 19. Câmeras do circuito interno de um estabelecimento comercial registraram o exato momento do crime, o suspeito sendo atingido pelo veículo de transporte coletivo. O caso ocorreu no encontro da rua Afonso Sardinha com a rua Domingos Rodrigues, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista, às 11h15 da manhã. As imagens mostram um rapaz pegando o celular de um idoso de 71 anos, que falava ao aparelho enquanto caminhava. O idoso não teve tempo de esboçar nenhuma reação. Logo após levar o celular, o jovem sai correndo em direção ao cruzamento, atravessando sem olhar para os lados e com o objeto em uma das mãos. O idoso sai também correndo atrás do jovem. O ônibus então se aproxima e não consegue parar a tempo. O coletivo passa por cima do rapaz que ainda é arrastado por diversos metros. Com o idoso, nada aconteceu. A Secretaria de Segurança Pública foi procurada para saber dados da ocorrência policial e a SP Trans, gerenciadora das linhas municipais. A SP Trans informou que o ônibus envolvido na empresa Santa Brisa, daí fazia a linha 8043, Abiturisca, a Lapa. Um ônibus do Sistema Municipal de São Paulo da empresa Trans Wolf acabou atingindo um comércio na manhã desta última segunda-feira, dia 15 de julho, na rua João Amós, Comênios, no Jardim São Bernardo, na zona sul da capital paulista. De acordo com a SP Trans, responsável pelo gerenciamento do sistema na cidade, o coletivo de prefixo 66748 atendia a linha 65510 Estrada Mendes 6, Natal, ao Shopping Interlagos. E a concessionária responsável prestará o apoio às vítimas. Um boletim de ocorrência foi registrado e a SP Trans ainda se colocou à disposição para contribuir com os trabalhos da perícia. Uma carreta, um carro e um ônibus bateram no início da manhã deste domingo, dia 21 de julho, na rodovia BR-116, em Teoflotone, em Minas Gerais, região do Vale do Mucuri. O ônibus partiu da cidade de Belo Horizonte com direção à Medina, transportando 38 passageiros e dois motoristas. De acordo com os bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, o acidente deixou diversas vítimas. Ao menos um homem com múltiplas faturas morreu no acidente. Equipes também realizaram buscas por possíveis vítimas que não haviam sido localizadas. No entanto, o número consolidado de vítimas ainda não foi confirmado pela corporação. O acidente ocorreu no quilômetro 221 e a carga se espalhou na pista, causando interdição. A carreta transportava caixas de papel de pizza e, de acordo com relatos de solicitantes dos bombeiros, o veículo de carga colidiu contra um ônibus e um veículo de passeio. No local, existe bastante óleo na pista. Nesta sexta-feira de 19 de julho, um ônibus da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária tombou na rua Almirante Mariatti, em São Cristóvão, na zona portuária do Rio de Janeiro. Inicialmente, a CIAP informou que não houve feridos, mas, de acordo com imagens registradas no local, mostram atendimento a pessoas com ferimentos leves. A Secretaria destacou que não houve fuga de presos. O tomamento ocorreu nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Bombeiros dos quartéis Central e do Catete foram acionados às cinco da tarde para prestar socorro. A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes. No último dia 12 de julho, a STM Partners, administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, considerou exitoso o arrendamento das linhas e estruturas para Suzantô, empresa da BC Paulista, em favor dos credores. A arrecadação cresceu substancialmente, acumulando 154 milhões de reais. A frota já conta com 152 ônibus, cerca de 80 comprado zero quilômetro e o número de funcionários. Do início do arrendamento, em março de 2023 a maio de 2024, passou de 69 para quase 700. Ocorre que o empresário Cicine Piva de Jesus, apontado pelo Ministério Público como responsável por falir o Grupo Itapemirim, entrou nesta segunda-feira, dia 15 de julho. Com uma petição da primeira vara de falências e recuperações judiciais da Justiça de São Paulo. Usando os bons números obtidos pela Suzantô para tirar a própria Suzantô do arrendamento, reverter a falência e tomar de volta o controle do Grupo Itapemirim. Seria como se a Suzantô arrumasse a casa que, segundo o MP, o próprio Piva bagunçou e desse tudo de voltar a ele. Numa petição de 14 páginas em resumo da defesa de Piva, diz que os bons resultados obtidos pela Suzantô de Santo André mostram que as empresas de viações Itapemirim e Caissara eram viáveis, por isso não deveriam ter aviado a vido decretação da falência. Piva e a sua empresa, a Piva Consultine, alegam ainda que o plano de recuperação judicial que apresentaram foi aprovado em Assembleia Geral de Credores. O empresário pede a recuperação judicial suspensiva para voltar ao comando do Grupo Itapemirim. A recuperação judicial suspensiva não extingue a falência, mas apenas a suspende. Se a qualquer momento o beneficiário não cumprir as obrigações ou infringir a lei, reabre-se a falência. No pedido à defesa de Piva, ainda cita que a 30ª vara criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 5 de junho, que rejeitou denúncia do estelionato na constituição e condução da Itapemirim e Transportes Aéreos, empresa que voou por apenas seis meses e que parou repetidamente de operar, deixando mais de 120 mil passageiros sem transporte na ocasião. A Justiça ainda vai analisar este novo pedido de Piva. Já o superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da NTT atendeu à decisão judicial proferida e mandado de segurança concedido às empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha e reverteu decisão que haviam suspendido nove linhas com mercados. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira de 17 de julho e revertem as publicadas no dia 3 de julho favoráveis à 9 Itapemirim e Suzantú. No dia 3 de julho, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o mandado de segurança das empresas do Grupo Comporte da Família de Constantino de Oliveira e derrubou decisões favoráveis à 9 Itapemirim e Suzantú, que haviam sido publicadas naquele mesmo dia pela NTT. A decisão tem como relator o desembargador Ney Belo e teve entrada no Sistema de Justiça Federal na noite desta quarta-feira de 3 de julho. O desembargador entendeu que a Expresso União e Penha correm risco de difícil reparação e que não foram citadas em processo original. Além disso, pelo fato de não ter reativado ainda todas as linhas das falidas Itapemirim e Caissara com base nas alegações da NTT, a Corte entendeu que a Suzantú não tem condições de assumir sozinha todas as linhas que foram suspensas e também tinham sido autorizadas ao Grupo Comporte. De acordo com o desembargador relator, as linhas podem ser novamente autorizadas ao Grupo Comporte, mas a Suzantú tem 10 dias para recorrer. A Viação Cidade Real passou neste sábado, dia 20 de julho, a operar um conjunto de linhas que eram de responsabilidade da empresa Petroita, que teve decretada a caducidade do contrato na última sexta-feira de 19. A Prefeitura informou que a Petroita não resolveu uma série de irregularidades, como descumprimento de horários itinerários e frota com idade superior ao permitido em mais condições. A Administração Municipal diz que somente no mês de junho registrou, nas operações da Petroita, 392 falhas mecânicas, com média de 13 quebras por dia. Além disso, entre o dia 1º de julho e o dia 18 de julho foram 243 falhas, uma média de 14 quebras por dia. O contrato da Petroita venceria em 2025. Com a medida da decretação da catucidade, a Prefeitura anunciou a antecipação de uma licitação para definir uma nova empresa. As operações da Cidade Real no lugar da Petroita se concentram nos bairros Alto da Serra e Morim, com 30 ônibus. As demais ligações continuam com a Petroita, até novas empresas assumirem provisoriamente ou até a conclusão da licitação. No primeiro dia de operação da Cidade Real nas linhas que eram prestadas pela Petroita, ainda houve reclamações por parte dos usuários. Além disso, foram colocados quatro coletivos com idade superior permitido pelo contrário, que é de 8 anos para micro-ônibus e 11 para os ônibus convencionais. Segundo a CP Trans, órgão da Prefeitura que regula os transportes na cidade, as operações são emergenciais e ainda vão passar por ajustes. Outra questão, ainda que precisa ser resolvida com a saída da Petroita e das linhas, é a situação dos trabalhadores. Com a paralisação dos serviços, haverá um excedente de mão de obra. Nesta segunda-feira, dia 22 de julho, o Sindicato dos Trabalhadores e a Prefeitura se reúnem. A Prefeitura diz que criou uma mesa permanente de negociação para a realocação de recursos humanos para que a cidade real e, depois do resultado, as empresas que vencerem contratem os trabalhadores da Petroita. No sábado, os funcionários da empresa, descredenciada, cruzaram os braços ainda nas linhas remanescentes. A promessa dada aos trabalhadores é que os salários e cesta básica sejam quitados até o dia 24 de julho. Caso não haja o pagamento, pode haver greve de ônibus em Petrópolis, diz o sindicato. As linhas assumidas pela cidade real e que eram operadas pela Petroita continuam com os mesmos trajetos e tarifas, mas mudaram os prefixos. Desde esta segunda-feira, dia 22 de julho, os moradores do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, já têm mais opções do transporte público. Isso porque duas novas linhas entraram em operação hoje. A Secretaria Municipal de Transportes, a SMTT, também informou que outras duas linhas têm alterações em seus itinerários a partir desta segunda. A linha 854 Campo Grande, Ilha de Guaratiba, foi integrada ao sistema com 40 viagens diárias. Além dela, a linha 856 Capoeira Grande, a Campo Grande, também iniciou a operação, devendo cumprir 72 viagens por dia. Além das novas linhas, o serviço 850 Campo Grande e Mendanha tiveram o itinerário estendido para a inclusão da estrada do Guandu, condomínio Bosque do Sabiá, com projeção de 71 viagens. No centro da cidade, a linha 010, bairro de Fátima, a central, teve mudanças para atender a Praça Mauá, a rua Sacadura Cabral e a rua Camerino, com 30 viagens programadas por dia. A partir do dia 27 de julho, o tradicional serviço de ônibus com ar-condicionado metrô na superfície deixará de existir no Rio de Janeiro. A medida foi publicada em diário oficial nesta sexta-feira de 19 de julho. Os ônibus atualmente ligam as estações Botafogo e Antelho de Quental, no Leblon, à região da Gave, passando por bairros da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O serviço foi criado em 2002, com o objetivo de complementar a rede metroviária. Agora, a integração terá de ser feita com os ônibus municipais comuns das seguintes linhas. A linha 309, Terminal Alvorada Central, a 538 Rocinha Leme, 539 Rocinha Leme, 548 Metrô Botafogo, Terminal Alvorada, a 583 Cosme Velho Leblon e a 584 Cosme Velho Leblon. Para continuar pagando a tarifa única de R$ 7,50, que é a do metrô, sem ter de pagar R$ 4,30 extras dos ônibus, os passageiros devem obedecer as seguintes regras. Ter obrigatoriedade de cartão RioCard. As integrações só podem ser feitas nas estações do serviço metroviário de Botafogo e Antelho de Quental. E o intervalo entre a passagem pelo validador do primeiro e do segundo modo do transporte deverá ser até duas horas para garantir a integração. O fim do metrô na superfície foi um pedido do metrô Rio, que deve subsidiar a integração. Segundo a empresa, a integração com os ônibus municipais do Rio de Janeiro vai ampliar a oferta de viagens em relação ao atual sistema, mas passageiros temem pela perda do conforto. E para finalizar, uma ótima notícia. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, é a única empresa do setor rodoviário de transporte de passageiros. A recebeu a certificação Great Place to Work, o GPT-W, e conquistou o quarto lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar na Bahia, na categoria Médio Porte. O ranking é fruto de uma análise do ambiente de trabalho das empresas baianas durante o período de 2053 e 2054. Paula Barcelos, CEO da Aviação Águia Branca, acredita que este resultado demonstra o cuidado da empresa com suas pessoas. Abre aspas. O maior presente que esse prêmio nos traz é a comprovação que estamos no caminho certo. Somos uma empresa feita de pessoas para pessoas e investimos em ter o melhor ambiente para trabalhar, onde os líderes encantam os colaboradores que, por sua vez, encantam os clientes. Estamos muito felizes com o resultado e ainda mais animados para seguirmos nas estradas da Bahia e do Brasil. Fecha aspas. Com um índice de 88% de satisfação dos colaboradores, a Águia Branca recebeu o selo GPT-W Brasil em 2023. No primeiro ano de participação, a empresa figurou em primeiro lugar no ranking das melhores empresas do Espírito Santo. Esta é a primeira vez que a empresa concorre com a Bahia. O superintendente de operações da Bahia, Bianca Marques, que trabalha na empresa há 19 anos, ressalta que percebe na equipe o desafio de sempre melhorar. A certificação e os rankings anuais fazem parte dos trabalhos do GPT-W, uma consultoria global que atua em 97 países ao redor do mundo, certificando e reconhecendo empresas com ambientes de trabalho inovador e diverso que proporcionem oportunidades de aprendizado e crescimento contínuos e constroem uma cultura de trabalho baseada na confiança e no respeito às pessoas. Para participar, a aviação Águia Branca passou por uma criteriosa avaliação sobre ambiente de trabalho e gestão de pessoas, que incluiu a aplicação de uma pesquisa sobre ambiente de trabalho, clima organizacional e gestão de pessoas entre os colaboradores da empresa. A gerente de pessoas e processos da aviação Águia Branca, Fernanda Peroba, destacou o empenho da equipe baiana na conquista da posição do ranking. Esse resultado foi construído pelos quase 500 funcionários que compõem a superintendência Bahia, um trabalho coletivo guiado pelas lideranças da empresa. Sem dúvida, o alinhamento com o propósito do grupo e seus valores foram alavancados para esse reconhecimento. Responderam a pesquisa organizacional aos colaboradores das seguintes marcas da divisão de passageiros do grupo Águia Branca, a aviação Águia Branca, Águia Flex, Squad e a Águia Branca encomendas. E essas foram as últimas notícias e informações ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!